A Cajuína A Cajuína vem do Piauí Quem não conhece a castanha do Pará É muito grande, Pantanal, Mato-Grossês Carne de sol é lá no Ceará E no Goiás o gado é bonito O meu São Paulo trabalha sem parar Rio de Janeiro é maravilhoso Tem gente boa lá no Macapá O Brasil é muito lindo É o ouro que regruda E agora este povo vai dizer com alegria O Brasil é de Jesus O Brasil é muito lindo É o ouro que regruda E agora este povo vai dizer com alegria O Brasil é de Jesus Lá em Natal o maior cajueiro Nossa Amazônia salva o mundo coluído O Tocantins terra nova de esperança O Maranhão fala um português bonito Lá em Sergipe o povo é festeiro Churrasco bom tem Santa Catarina Como é dourado o solo de Rondônia Agua de coco vem lá da Bahia O Brasil é muito lindo É o ouro que reluz E agora este povo vai dizer com alegria O Brasil é de Jesus O Brasil é muito lindo É o ouro que reluz E agora este povo vai dizer com alegria O Brasil é de Jesus O Brasil é de Jesus Amém